Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra vocês tá beleza, mas pra mim... Ah não hein rapaziada, acabei de cair hoje agora com a moto. Exatamente agora mesmo. Vou até mostrar pra vocês aqui. Olha só, são 5h41 do dia 3 de novembro. E eu caí a 5h38 por aí. Olha só rapaziada, esse lado tá de boa né? Mas olha só, pior que não, esse do lado até que deu uma raladinha aqui ó. Ai cara, olha só a minha mão que ficou aqui, entrou pedra. Meu joelho tá doendo pra cacete. Olha minha calça, tudo cagado aqui ainda, suja. Essa minha perna tá doendo, acredito que eu ralei tudo. Mas olha aqui galera. Ralou aqui, não chegou a quebrar graças a Deus. Ralou aqui, chegou até arrancar adesivo. Olha só, cheio de detalhezinhos ficou. Aqui na bengala também, olha só o ralado. Cara, isso aqui eu lavei a moto ontem galera, pra vocês verem. Aqui o retrovisor, deixa eu ver se tá pegando. Tá pegando o retrovisor aqui. Aqui o freio. Aqui o do manete dela, olha só, da manoplinha. Entortou. Aqui o motor. Ah, eu não consigo nem ajoelhar direito, meu joelho já tá estralando. Tá doendo. Olha aqui galera, aqui entortou o pedal do freio. Olha só o tanto que entortou. Pra quem não sabe, ele é aqui, tipo um Vzinho assim ó. Ele aqui, esse aqui, não sei, só ralou mesmo. Aqui não estragou tanto. Olha só, graças a Deus não chegou a pegar nessa parte da carenagem. Parece que não pegou mesmo, parece que o guidão ajudou um pouco. Aqui pegou, pegou um tiquinho. Olha aqui ó, vendo o jeito que ficou. A moto tava limpinha rapaziada, lavei ontem. Aqui pegou, aqui ralou a carenagem dela também, olha só. Chegou a sair a tinta cara, com as pedrinhas. Cara, que dó véi. Ah, aqui pegou também, olha só rapaziada. Chegou a sair a tinta. Que dó galera. A moto tinha lavado ontem. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu vou postar um vídeo da... Não sei se o vídeo da lavagem vai sair antes ou depois do coisa, mas vocês lembram que eu tava com 2.119, agora tá com 2.124. Provavelmente esse vídeo aqui do acidente vai cair, vai sair antes que o da lavagem. Olha só a gente que ficou com a passagem também rapaziada. Pegou aqui atrás, nesse pinguelinho aqui ó. Aqui, aqui que eu olhei também. Acho que na frente, ó, riscou também aqui. E aqui galera. Eu tô até com uma chave aqui pra ver se eu vou conseguir arrumar pelo menos um pedaço da moto. Ai véi, tá complicado. Vou tentar pelo menos arrumar esse negocinho aqui, né? Pra ver o que que dá, cara. Ver se a gente tira, coloca outro. Mas a moto agora vai ter que ficar um tempinho parada, galera. Pra gente arrumar tudo ela. Ela tá com um guidão torto também. Ó, já vou tentar mostrar pra vocês. Espero que esteja pegando aí, cara. Porque tá sendo complicadinho da andar. Meu cachorro passou aí do lado. Nossa, entortou tudo ali dentro esse negócio aqui. Olha só. Ah, vou ter que tirar pra desentortar isso aqui, na moral. Vou mostrar primeiro o guidão aqui, galera. Que eu não vou conseguir tirar aquilo ali hoje. Olha só, rapaziada. Ó. Deixar a chave aqui. Mas olha só o guidão. Como que tá torto. Nem vi se o negócio tá funcionando direito. Mas eu vi que na hora que eu caí, eu levantei. Ó, liguei ela aqui. Ó, ó como a moto tá puxando, cara. Eu acho que não vi se chegou a entortar disco, se chegou a entortar alguma coisa. Deixa eu desligar ela aqui pra parar de fazer barulho. Não vi se chegou a entortar disco, se entortou alguma coisa ali. Se chegou a entortar a roda. Mas parece que não. Parece que foi foguidão mesmo. Olha só. Parece que não tá torto não. Mas deu um detalhezinho aqui também. Mas olha aqui como tá torto a frente dela. Olha só. Ali eu já mostrei. Não vi... Não sei realmente se entortou o aro. Mas provavelmente aqui deve ter entortado na parte da... Da bengala dela. O motor como eu tinha mostrado. Sorte que não... Aqui só foi sujeira mesmo, ó. O motor tá quente e nós tá metendo a mão mesmo assim. Olha só. Só sujeira mesmo. Não chegou a amassar o motor nem nada. Aqui só vou um pouquinho. Vou ver se consigo desentortar ele aqui. Rapaz de eu quebrar a chave, mas não vou desentortar isso aqui. Isso aqui eu vou ter que... Ele desentorta, só que é complicado sozinho aqui. Vou pegar outra chave e depois dá pra desentortar. Mas é isso, rapaziada. Como eu tinha falado... Ah, pegou sim. Parece que pegou bem aqui embaixo a carenagem dela. Mas, rapaziada, agora eu vou ver se eu... Acho um desse aqui pra comprar ou se mando pintar. Não sei o que que é melhor. Achar um parabarro novo. Uma bengala nova. Esse aqui eu vou desentortar e pintar. Esse aqui eu vou ter que comprar outro, provavelmente. O retrovisor. Acredito que pintando dá pra dar uma melhorada. Aqui acho que pintando também, dando uma lixadinha, vai sair. Sorte que não quebrou pisca, não quebrou nada. Daí já fica mais complicadinho. Aqui acho que ia só trocar... Não, chegou a ir na pintura também. Mas acredito que se trocar só o adesivo, se achar só o adesivo... Ah, aqui ó, não vai dar. Porque senão ia trocar só o adesivo e ia... Ia... Colocar de novo. Aqui não chegou a quebrar também a setinha. Ainda bem. Agora eu vou explicar como é que foi o acidente. Eu tava voltando aqui pra casa, foi aqui na esquina de casa, né? E tipo, tem uma entrada num... Uma entrada assim de terra, né? E dei bem na entradinha de terra, tava vindo uma moto e um caminhão. Não sei o que a moto foi fazer. Acho que, sei lá, foi tentar desviar de buraco. Sei lá, foi desviar do caminhão. Não sei exatamente, porque o caminhão tava bem atrás. E daí a moto veio e eu tava nessa rua... Ó, vou tentar desenhar aqui, galera. Vem aqui, eu tava vindo nessa rua aqui, ó. Tava vindo aqui, a moto tava vindo aqui, ó. E o caminhão logo atrás dela. E daí a moto veio aqui, ela jogou pra cima da minha rua aqui. E eu tava aqui e quando eu vi isso, eu freiei com tudo. Porém, como ela é estrada de terra, a moto pegou e deslizou a roda da frente. Porque eu freiei com a da frente. Foi tipo, reflexo assim, né? Freou e como era terra, deslizou a roda e acabei indo pro chão direto. Porque senão a moto ia bater em mim ou ia acabar batendo nela. Era um ou outro. Se eu não tivesse feito isso. E daí quando a moto passou aqui, nem vi que moto que era direito. Mas acho que era uma mulher, porque quando eu caí, ela deu um grito. E continuou seguindo a estrada. Eu nem vi que moto que era. Não vi quantas pessoas que eram. Só vi eu indo pro chão. Eu freando e indo pro chão. E feito isso com a moto. Olha o estado que ela ficou, rapaziada. Acho que aqui dá pra ter uma noção de quão torta ela ficou, né? Será que tá mostrando bem na câmera aí, rapaziada? E meu joelhinho mancando aqui já. Olha só, galera. E aí, rapaziada? Minha mão aqui já mostrei sendo sangue. Minhas pernas não. Vou mostrar que eu tô de calça agora. E a outra mão aqui só ralou. Sorte que eu tava com o capacete fechado. Se eu tivesse aberto, acredito que eu tinha ralado a minha cara também. Mas é isso, galera. Vou ver agora se eu acho as peças mesmo pra comprar. Ou atrás só o adesivo. Não sei qual que vai compensar, mas acredito que seja melhor comprar as peças. É que isso é mais barato do que mandar pintar isso aqui de novo. O problema seria achar nessa cor, né? Porque eu tava vendo, parece que só tem um azul agora, um azul mais escuro. Não é esse azul brilhante. Não lembro. Acho que é azul bisqueio o nome desse azul. Não lembro o nome certo desse azul aí. Mas é isso, rapaziada. Vou ver se eu comprar as peças, se eu, sei lá, mandar pintar a moto, trocar o adesivo. Eu vou gravar um vídeo pra vocês aí. Mas foi um vídeo rapidão aí, rapaziada. Nem sei como é que tá sendo a filmagem. Não sei como tá sendo, porque eu não tô animado pra gravar esse vídeo mesmo. Minha mão tá saindo sangue, meu joelho tá latejando, minha perna tá dentro. Tá complicado, rapaziada. Mas só foi mesmo pra informar vocês aqui do que aconteceu. Mas é isso, rapaziada. Compartilha esse vídeo com os amigos. Deixe seu like, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram, vai tá aparecendo embaixo do meu dedo aqui. E é isso, rapaziada. Até a próxima e falou! E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada. E é isso, rapaziada.